Olá pessoal de casa, de escola e de youtube. Aqui quem fala é El Carlão 2007. E dessa vez estamos aqui para mais um vídeo. Posso ter o teu nome ou não? O Eduardo eu sei que eu posso, mas o teu eu posso ou não? Claro podes. Estamos aqui com o João. Vamos já aqui para campo de fatais só matar boi gajo, não é? Tudo normal, não é? De Fortnite. Tipo, fazemos isso no dia a dia. Espera, eu acho que marquei errado. Pronto. Marcaste. Nós lutamos sempre, não é? Todas as vezes que nós jogamos nós lutamos para aí uns 400, não é? Agora é só por um replay de quase todos os meus vídeos. Agora, olha só, agora ponho aqui um replay de todos os meus vídeos de Fortnite e ponho só um replay das minhas mortes. Oh, espera, espera. Trampelhim? Tramps? É a trampolin. Ai, não tem muito, eu quero que não ganha. Não tem umены. Só preciso de arma. Eu sou uma arminha e eu fico bem. Eu tenho uma m4 e... Eu tenho uma peste Eu tenho uma peste Opa estou a disparar para o meu amigo Estou a disparar para o meu amigo Opa, vou matando um m4 Vou matando um m4 Tem que ir gajo Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Já matou-te Basta? Espera não, fica em down Não te batem, não te batem, não te batem Não te batem, não te batem E eles não vão finalizar Eles não viram Ai sim, sim Vou salvar os cabronhos Os cocos E salve-me, salve-me, por favor Eu não estou conseguindo salvar, puto Não aparece a opção de salvar Estou a dizer Eduard vai aparecer Tome aqui O que? Ganesha das costas Oh meu Deus Oh Eduard Matem esse gajo O gajo é até a frente Eduard Espera, fica com um kill Eu estava matado Estavas a matar o que estava em down Não está a matar o que estava vivo O que estava vivo é que interessa Não fiquei com um kill O gajo morreu O gajo morreu Ainda bem Bora outra Bora para Tamos, mano Estou a fazer aquilo lá De postulinha De postulinha Agora é para matar 300 Não é 400 Agora é para matar 300 Agora é para matar 300 Agora vamos dar assim um descanso neles É só 300, não é João? Só 300 Olha Vou tentar arrebentar eles Estou aqui a comer umas gomas mesmo gostosas Estou aqui a comer umas gomas mesmo gostosas Não gosto Espera-me estar-me a casa a dar apetite Ainda bem Ah Agora vou ter uma cena Malouquinha Abananado Tu estás a fazer um vídeo? Estou! Oi, eu encontrei aqui a Onzi Ei, eu não gosto mais dessa skin que a gajo está a usar mano Qual? É raro encontrarmos skins boas que os gajos usam, não é? Ah, essas skins são muito boas. Eu vou estar a disparar, são bem boas. É gana nubo, olha só. Olha só essa skin nubo. São bem boas essas skins. Essas skins não estão a disparar. Coitou a disparar. São bem boas. Essa daqui que está a dançar não... É forte, mas só que a outra é bem podre. Aqueles que estavam a dançar. São todas skins nubos. Vamos lá. Vamos lá, mano. Isto é para enrochar na Vila do Vara. Mas com os fatais. Exatamente. Os fatais. A nossa amiga quer ir para Vila. Agora já vai para os fatais. Mas não tinha jogado o Win. Se começar a jogar bem, sim. Vamos começar a jogar bem. E essa é a minha segunda win em... ...quadrão. Minha ultima é da Unzi. 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 Não tem problema. Nós papamos estes chelais todos. Oh, Eduardo. Eu ia para a EME. É, mas eu também ia. Mas eu também vou ter que ir, João. Ali não há nenhuma... Olha, já tenho uma EME. Quase já estou... Vamos para Azul? Não tenho pro carinho nenhuma. Uh! Tem aqui um gajo. Help me. Isso. Já vamos matar o novo. Eu só preciso... Opa! Boa! Já tem aqui. Espera aí. A minha mãe está mais chamada. Quanto alto do gajo que apareceu aí? Ele queria ganhar. Mas... Eu não vou estar. Eu vou atrás o Carlos. Vem atrás de mim, Carlos. Espera. 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 Ele já está aqui. Não. Vai. Vem aqui. Vamos. Aqui os gajos. Os gajos. Os gajos. Não tenho para esse gajo de vida. Não tenho para... Tem alguém? Tem. Um gajo. E há algo... Ah, e aqui é o... Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o... Como assim? Como assim? Não! Matou-me. Oh, Eduardo. E se vieses a ajudar também era bom, não? Já vai. Agora está a ver. E o Eduardo é fácil! Mano, isso é easy. Easy kill. Easy kill, mano. Como é que eu morri por esse gajo? Carlos, como é que eu morri por esse gajo? Eu estava bem longe, eu... E só tinha umas... Oh, mano. Olha o gajo da direita. Mano, que nubo esse gajo. Que easy kill. Easy kill. Easy kill. Oh, meu. Como é que eu morri por esse gajo agora que eu morri por esse gajo? Eu também só tinha uma arma bem podre a minha. E também estava lá bem no fundo. Eu não percebo... Eu não percebo. Eu não percebo. É não percebo... Vai para a luta, Eduardo. Eu não perco, mano. Ata não sei o que agora é que eu morri. É que eu morri por essa agência dos dentes. É que eu morri por essa agência dos dentes. Não sei lá, mas vai para aquilo. E aí Manu, depois de matares, se encontrares agora suicida-te porque eu também me suicidei, não é? E aí, o Carlos também me suicidou e ele também estava sobrevivendo. Eu vou me suicidar, eu sou aqui mais fácil. Só para ir ver se encontras, não é? Dá para ver daqui uma pessoa, Manu. E aí Manu, não é para ter medo, já que é para suicidar, vai ser medo. Anda logo, Eduardo. Eu gosto muito da gacha. Anda logo, Eduardo. Vai apagar o bolo para o quê? Para o quê? É só... E aí ó, suicida-te. Mas foi contra uma bomba. Oh Manu, constrói para cima. E aí, suicida-te? Mas Manu, se encontras alguém... Eu estou... agora só estou a dizer Manu. Parece aqueles gachos... Bem bebés que só dizem Manu, 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 Manu... É que agora tem um clique que só diz isso. Oh Eduardo, se encontras alguém não deixe que eu for esse gacho... Isso, dois, três. Eu acho que daí já está bom. Deixa para que alguém empolga o luto e não fique com o matriário. Só se estivesse a cair e a pôr vida A cair e a pôr vida Eu acho que se estivesse a 100% de escudo talvez se revivia Não, 200, tipo se fosse o tanos se revivia Uau, na boa Ou o gajo da espada, não, o gajo da espada eu acho que não Eu vou pedir para o gajo da espada eu acho que sim Eu gosto muito desta sequinha que eu tenho, é muito fixe Eu queria ter Sabes que eu não comprei com os meus V-Bugs, sabes que eu não tenho V-Bugs e eu tive que trocar para outra sequinha Eu sei, eu não consigo mais trocar Já trocaste tudo isso? Já E a sério? Já Eu não sabia que depois disso nunca mais dava Quais eram as skins que trocaste o Peixoto? Achas Eu troquei uma dança que eu não gostava e uma skin e outra cena que eu não me lembro, acho que também era outra dança Você tiraste aquela do Country, não tiraste aquela do Snoop Dogg Ah não, tirei a do Country, isso, a do Country Não gosto muito dessa Ah, essa era bem pudra, mas a do Snoop Dogg é bem fixe E eu ainda tenho, queres ver? Ou tirei? Eu tirei? Estás a brincar? Ah, está aqui É bem fixe Cala-me, o que é que és daqui? Do que é que és daqui? Do que é que és daqui? Do que é que és aqui? O que é que é? Vamos para o Pique Vamos para o Pique Vamos para o Pique Vamos para o Pique O Bairro Deixe bem longe Não Vamos para o Iabro Vamos para o Prado Vamos para o Sítio onde tem o gás Vamos para o Pique 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 E você sabe os sítios secretos? Secretos Não Sabe todos Então vamos para o que é que eu te mostre Os sítios secretos Mas os sítios mesmo secretos Que tu só encontras 3 mesmo com boa sorte Eu vou para o Pique Tem um grande truque É tipo ficar escondido debaixo da ponta Do Lago do Sato Sabes que no Templo dos Tomatos há um sítio secreto? É em Torre Tortas também. Debaixo daquela cabo? Não, não é... É em Torre Tortas, não. Eu caí aqui... Ela tem aqui um gajo. Tem aqui uma bebida de 50, um baú... Ai, Sniper que pôde! Tá com um gajo que eu vou entrar. É... O Chudi joga bem. É o que estou a ver. Calma, estou indo ajudar. O gajo deixou-me para trás. Rocket azul, Rocket azul, Rocket azul. Rápido, eu estou aqui! Eu estou aqui, eu estou aqui. Calma, calma. Calma, calma. Boa para trás. Oh Eduardo, deixa eu ficar com os braços. O Chudi tem escarço. Oh, gajo. O gajo não tem vida quase nenhuma. O gajo não tem vida quase nenhuma. O gajo. Não, não, não! Ele está ali no fundo! Calma, calma, calma! Não, não, não! É que vira lá para o sitio secreto! Eu vou estar precisando de balas! Ele está ali no fundo! Ele está ali no fundo! Ele deve ter rocket! Ele deve ter rocket! Ele está me dando! Não, não, não! Ele está ali no fundo! Ele está ali no fundo! O gajo está ali! Ali, atrás, atrás! Ei, mano, não! Ele está ali no fundo! Vamos para o sitio secreto agora! Vamos para o sitio secreto! Vamos! Eu me lembro de cá o chuteiro! Eu me lembro de cá! 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 Ai, eu me lembro de cá! Eu quero fazer alguma coisa. Você está jogando PC? Não, não estou não. Olha o Miguel entrou. Então, GMB Power. Não custa a escola, eu quero que você passe contigo. Eu só chego a casa ainda há pouco. E aí, eu estou esquerda. Oh, mano. Você sabe o que é fixe? Você está me dizendo que você faltou. O Rafa disse que você faltou. Você faltou para o Fortnite. Oh, João. Você sabe o que é fixe? É. Um cara vai tentar me snipar. E eu fazer... E eu fiz... E eu... É difícil para mim. E eu... Imagina que um cara vai me snipar. E eu faço aquela dança. Que eu caio para trás. E o cara erra. Porque eu caio para trás. Ah, esse tempo é... Ah, eu acho que eu não vou fazer isso agora com essa nova dança. Oh, vou pôr aqui, oh. Eu ganhei... Eu ganhei com eles. Porque está... Ontem, ontem é uma cena assim. Na semana passada. Com Eduardo, com o Carlos e com o Rodrigo. A sério? Ah, mas... Todos ganhamos. Pena não estava a gravar. Não é verdade que foi ganha a pena não estar a gravar. Ah, não estava. E depois ganhei outra com o Rodrigo, com o Sky e com o Eduardo. Vocês mataram? Ah, isso, toda partida... Foi bom. Era um proje. Era um proje. Oh, Eduardo, vem aqui conosco. É para aqui, Eduardo. Não era um proje, por que... Desculpa lá, mano. Era um ganho. Oh, malta. Vem aqui. Os últimos... Os últimos, mano. Ah, eu mataram e depois o me deu um down, mano. Eu estava a ver que vocês iam ganhar aquilo, mano. Foi um desastre. Que vocês iam ganharam. Qual aquele que nós estávamos com o antigo e com o Rodrigo e com o Eduardo? E eu estava a jogar, estava tipo solo-squad e matei uma squad inteira. Tipo, os garotos todos ganas porazões e depois só vêm os garotos com o avião e matam-me. Estava sozinha com o T3, com o meu irmão e com o Fontes. Mas, eu tenho um nojo que vocês têm, parço. Eu tenho um nojo que vocês têm. Eu gosto de andar, mas eu odeio quando os garotos vêm destruir. Tipo, eu gosto de destruir isso. Os garotos ficam a partida inteira ali do avião e depois chega ao fim e ganham. E eu, isso é o és tu. Ah, eu não fico a partida inteira. Da vez que eu ganho no meu vídeo, ele fica nos últimos segundos do avião. Últimos segundos de avião. É mesmo assim, não? Mas tu estavas Campor, Carlos? Não. Não. Estavas naquela zona fermada, Campor? Juro que não estava. Fiquei um tempinho lá. Depois basei. Espera, é por aqui. Estavas pelo Cristóvão e o Cristóvão tinha aqui. É aqui! Malta! É aqui! É aqui, ó. Esta zona campra. E aqui supostamente devia ter um baú. Aqui supostamente devia ter um baú. Filhas da mãe, mentirosos. Espera aí. Não. Tem sempre. Tem sempre, Carlos. Às vezes é que não tem. Mas quase sempre tem. Ganho a mentirosos, mano. Aqui devia ter um baú. É aquele em torres tortas. Não. É no outro. Sinto secreto. Ah. Oh, mano. Vou ver outro. Vou ver outro. Tem um no cemitério. Oh, Miguel. Tem um no cemitério. Ah, cara. Ah, porque já tem um gás de torreta. Mano, deteste isso. Que louco. Aceita aí o meu pedido. Ah, não sou amigos. Ah, cara. Não, pois gás tiram de amigos. Ah, mano. Tu queres focar em mim, mano. Manos, oh, João. Espera por mim. Assim nós não desastamos. Então só estou aqui a farmar. Vamos lá. Oh, também espera por mim. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Isto... Sempre todos em mano. Que bosta. Isto tem... Este é vindo a pouco de ficar em segundo, mano. Cada dia. Isto, supostamente vai ter um baú. A seguir vamos um porquinho todos juntos. Eu não posso fazer isso, porque... Estou a mudar a cena do vídeo. Para lá, para lá, para lá, está aqui um gás. Por quê? Ah, mano. Que ganha-se fã, Marquinhos. Penal vinta, mano. Ah. Tático Azul e Pump. Ah. Ficou vinte. Trap. 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 Acaso... Não sei porquê, mas eu estou a sentir que nós vamos ganhar. Estou a sentir... Estou a sentir... Ok. Alguém já morreu. microphone. Digo. Trap. 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 Trap, trap. 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 Espera, era um gajo que estava aí contigo, já, era um gajo que estava aí, eu matei, eu matei. E eu quero esta submachina, é tipo, eu faço dela uma CMG praticamente. Mas onde está esse gajo? Eu já matei, eu já matei. Só um segundo, a subcava. Oi, Carmo, sabes este sitio aqui, eu tenho uma sala de gama. Já, essa é uma sala de gama, parece o quarto do João. Ok, ok. Sabes que eu tenho luzes no meu quarto e isso tudo. Sabes que eu já fui lá. Ai, isso. Ei, eu vou chegar aqui a um Gamer. E aí Eduardo, bora jogar aí um Fortnite. E aí, para aí jogar a ganda Fortnite aí. Nós os três, pá. E aí, como é que sabias? Ah, que eu pego poda! Eu estou no teu lobby. Espera aí, esperem por nós. Espera aí. Eu estou perdido cada vez, estou ganhando isso. Temos que ir para a safe, tem ali por trás, ali à frente. E aí, pois temos... Olha um lama! Um lama! Um lama! Por que aquela sua arma voltou? Não, isto é o... Direito do cofre. É tipo armas da Season 1 e Season 2. Onde é que foste, Galinho? Meu pai! Eu vou para o portal! É a Ebroite. Eu tive em Ebro no... Aconteceu na tela aqui, mas tive em Ebro depois. Não! Onde é que está a trás, malta? Não! Estou a ir, estou a ir. Agora, onde é que está a...? Espera aí, não acompanham o portal. Esperem para mim. Oh, malta, estão! Vamos, apanhar o portal! Deixem-a lixa pelo gás! Então, quanto dia? Um 40 anos? Está aqui alguém. Onde? Na piscina Coembrado Onde que o gajo está? Agora eu já terei muita vida a ele Como é que esse filho da mãe está? Eu já terei muita vida a ele Agora eu estou vindo na piscina Eu já terei muita vida a ele Vamos matar no portal Quem fez isto? Eu não fui eu! Ele está a dizer que estão... Onde é que ele está? Onde é que ele está com a luz? Só que estou a disparar! Só que estou a disparar! Como é que estás a fazer isso? Vamos lá para o portal rápido! Não, eu quero tirar uma kill para matar estragos Mas eu sei onde ele está! Ele está ali! Ele está no prédio! Está no prédio? Principal! Eu vi ele subir na escada! Oh! A senhora está bem perto! Olha! Eu vou até errar, ok? Deixa o gajo! Deixa o gajo! Deixa o gajo! Deixa o gajo! Manda a Deus! Esperem por mim! Esperem por mim! Vou entrar num deles! Entrei num! Já computei a missão boa! Putz! Oh puta! Agora está desaparecida! O portal vai desaparecer! Tenho mandagens! Não acredito nisso! Mas rápido! Vocês podem construir um portal! Boa joan! Só falta o Eduardo! Ele não tem portal! O da nossa equipa tem torres torres, oh meu Deus Que burro Agora não é que morriamos, o gajo ganhava Era a outra coisa que faltava Mas eu não sei quando vivo até lá Eu preciso de chile Estão aqui gajo em fundos Estou aqui Estou aqui Mas tu viste o gajo, João? Ei, o Eduardo já foi Alguém está até para fazer charco aí rapidamente O que? Eu tenho, eu tenho Eu não, eu não tenho Ah, mas o... Os filhos do meu padrinho O Rui já está a fazer Ei, eu mantenho a pena do Eduardo Eu já estou a fazer charco aí Eu não tenho muita bandagem Eu tenho bandagem Não, ainda tenho muito Ah, ainda tens muita Só tenho mais três Então vai, corre, fica a correr A procura de um carro Cuidado, está aqui alguém Espera Eu não sei nada Eu não quero ir ali a cima a disparar Para pegar no avião Ah, malta e não, calma, eu não vou deixar-me aqui Vamos pescar-te no avião Calma, Eduardo Espera aí Eu tenho vida para ti, Eduardo Depois quando sobreviveres Eu tenho... Eu tenho 15 bandagens Ah, eu estou quase a ganhar Ah, mas Eduardo, tu vais conseguir, Eduardo consegue Eu tenho certeza absoluta Absolutíssima É melhor ir indo indo para outra Save todos juntos Olha, eu gosto muito de voar aquelas coisas pequenas Olha Ah, aquele... Amiga, tem aquela skin na loja Na discoteca Já compraste skins, Miguel? Já Não, ainda... Já Comprei o Battle Pass Tem a... Tem a só do Battle Pass Tem a... Tem a... Aquela boagata Para passar o Eduardo Aqui é um homem O gajo Não sei como é que ele se chama É Zenith, pronto, não sei A geada e o... Ou João vai buscar um avião Ou João vai buscar um avião Vai buscar um avião, João Eu tenho... Eu tenho... Eu recebi 40 euros do... Recebi 60 euros do... De uns amigos meus Eu vou meter isto Ah, tu tens vida, Eduardo Vem à pênis Eu tenho... Ah... Ah, está aqui um gajo que é a pênis Ó, João, tu lhes o FlixPower Eu vejo, não é? Eu vou fazer um sorteio Que é tipo... Aquelas... Os acolhadoras do canal Ja, 400 mil V-bugs Put... Estou a participar, mano Estou a apoiar um criador Apoiaste o gajo? Yeah, eu apoio A saber, putz, é para ganhar Isso tudo Fico aqui dentro Mas tipo... Isso não é garantido que tu ganhas Ah, sei lá Um torceio Então, malta! Esperem por mim! Eu já me caí morrendo! Mas já matei o gajo que estava lá! Oh Carlos, tens muito material, ou não? Não estás a fazer isso sem material? Não, é porque eu estou a buscar o avião, agora sou... Eu nem sei que estou na zona do avião! Não tem avião, Carlos! Onde é que tu estás a ir? Não tem que pegar o avião! Passa para o save! Não acredito nisto! Dá revive! Dá revive, Eduardo! Eu tenho muita vantagem, dá para jogar save! Vai andando para o save! Edoardo, eu vou dropar bandagens, se não tiveres! Edoardo, eu vou dropar bandagens, se não tiveres! Para mim, meu preciso, meu! Toma, toma, toma! Estão aqui, estão aqui! Estão aqui, Edoardo! Eu vou ganhar um amsterzinho rosa na próxima da Coreia! Ah, e as picaretas que eu tenho é... Aquela garrafa linda que tu ganhas do... Sim, sim! Já tens a casa dos 14 dias de Fortnite? Não, eu estou a fazer as missões! Tem a do jogo, aquela... É só agradecer ao motorista do ônibus! Ah, eu sei! Eu tenho um trampolim! Eu tenho um trampolim! Aqui, um trampolim! Ah, não! Não sei se eu vou tirar o valor! E sei em que semana? Trampolim onde, Carlos? Semana? Seis! É aqui bem perto do... Semana seis! Do... Agradeço! Ai, eu vou ir! Eu vou ir buscar o trampolim, calma! Eu vou nos acordar! E sei em que semana? Quantos anos já tens os irmãos? Já estou ficando sem quinto médico! Cheguei! Chegando na safe e não uma boa! Chegando na safe e não uma boa! Este Fortnite acha as cenas difíceis um bocado estúpidas hoje-há! Jogue partidas com pelo menos uma eliminação difícil! O que é isso? Uauh, eu já a nãoилась! Eu não vi a maquilidade... Por que você está a deixar de seios estranhos? Eu me அ um gajo.. A 75 metros... Eu não me en Étn possibilities. Vá em vallahi vai 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 vai! Só atéouched! Só atéouched! OBLE! Pai então! O que? Onde fui? Ainda faltava 0.1 segundos para eu ganhar a bandagem e não conseguia. Acreditam? Oh meu Deus. Carlos, andares agora. Eu não posso aqui pegar gás. E não é 1 ou 2. Não és. Eu não estou nem brincando. Tens ganda luta e depois aparece desculpa mano. A sério. Sou o Sérgio. Oh Carlos, não queres boas áreas? A gente vai jogar com o Galinho. Espera aí. Espera aí. Quero ver se eu consigo. Estou ouvindo. Meta a bomba. Acho que é um bocado difícil o Carlos conseguir ganhar contra o Galinho. É o Galinho. Vamos embora. Faltava um novo. Carlos, vocês nem viram. Faltava um novo. Faltava um novo. Faltava um novo. Quanta partida tem? Meu Deus, vocês estão a guardar tempo. Vamos ver quantos. Não valia 16 minutos, putz. vel. Vão fazer só mais uma. Você está no PC. Vão fazer mais um curso. Vamos fazer mais um curso. Vamos £1. Vamos jogar com o Miguel. Olha! Eu acabei ahhhh. Vão fazer isso em que eu clarei a sarajã. Tenho 900 minutos Não, mete aí porquinho Não, vamos só fazer um... Vamos só fazer um suporte Vamos só fazer um suporte Só mais um, só um suporte Já acabaram este a seguir E depois vamos juntos, é só um porquinho E não vamos descomportar Mas porque aqui o vídeo fica bem estranho Faz-se todas em fantasma É porque aqui o vídeo fica bem estranho Só por causa disso Então Para o vídeo e faz o outro Vou seguir Está bom, está gravado? Sim Então foi isso, espero que tenham gostado Então foi isso, espero que tenham gostado Até à próxima, fui!